O piseiro diferenciado tem homem, isso é pisada de marinho, de marinho, de marinho, de marinho, de marinho Irã Divulgações Hoje vai ter bagaceira olhando o teto espelhado Sentando, rebolando, me chamando de safado Veio a fumaça subindo na rabate do tapão Você gemendo pra mim, fazendo a posição Você gemendo pra mim, fazendo a posição Tá me fazendo a posição, jogando assim Tô atacando, faz nada, enquanto eu aperto um pouquinho Melhores amigos, mais depois daquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Eu vou pagando, eu vou pagando, eu vou pagando, faz a pose Bora Ramon Divulgações Hoje vai ter bagaceira olhando o teto espelhado Sentando, rebolando, me chamando de safado Veio a fumaça subindo, narra batido tapando Você gemendo pra mim, fazendo oposição Você gemendo pra mim, fazendo oposição Tá me fazendo oposição, jogando assim Atacando, atacando, enquanto eu apertando Melhores amigo, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose Bora J. Thiago Mix Bora J. Piu Piu do Itambé J. 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 Niu Pão Bora Ketney, a rainha do Piseira Alocaça Alcântara Pres ink Pisada de barão Irã Divulgações Hoje vai ter festinha, vou ligar meu paredão Social com as novinhas, verraba bater no chão É disso que ela quer, cachaça e putaria Eu faço a festa dela, depois ela faz a minha Eu faço a festa dela, depois ela faz a minha Ela falou que abruta na base e mandou eu aguardar o portão Faça batida pra dentro de casa, que é pro vizinho não pegar a visão Deita na cama e já fica pelada, hoje o do Red tá cheio de tesão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Prequeciona a xerequinha por cima do garotão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Prequeciona a xerequinha por cima do garotão Irã divulga só Hoje vai ter festinha, vou ligar meu paredão Social com as novinhas, verraba bater no chão É disso que ela quer, cachaça e putaria Eu faço a festa dela, depois ela faz a minha Eu faço a festa dela, depois ela faz a minha Ela falou que abruta na base e mandou eu aguardar o portão Faça batida pra dentro de casa, que é pro vizinho não pegar a visão Deita na cama e já fica pelada, hoje o do Red tá cheio de tesão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Prequeciona a xerequinha por cima do garotão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Vai tomar pirocadão, só pirocadão Prequeciona a xerequinha por cima do garotão Prequeciona a xerequinha por cima do garotão Agora já tá gravações Agora mandio do paredão, DP do paredão Paredão no porrozeiro, acaba o vídeo do grau Vai paredão, zé maldão Alô galera, essa é a onda do verão Abra a mala e lá vai o pocadão 1, 2, 3, 4 Busca cá no paredão, que o piseiro diferenciado Chegou! Isso é pisada de maré, de maré Irã Divulgações Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu sou o cara, é pé duro, swing, dá na canela Menina, canto pra ela e ela vai ser apaixonada Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu não canto, eu não canto, eu não canto Rebola, 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 rebola Essa gata, ela sabe me dar bola Rebola, 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 rebola Essa gata, ela sabe me dar bola Swingada aqui, swingada ali Venha no swing do barão assim Swingada aqui, swingada ali Venha no swing do barão assim Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Irã Divulgações Swingada aqui, swingada ali Menina, canto pra ela e ela vai ser apaixonada Eu não canto, eu não canto, eu não canto inglês Eu não canto, eu não canto, eu não canto Rebola, 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 rebola Essa gata, ela sabe me dar bola Rebola, 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 rebola Essa gata, ela sabe me dar bola Swingada aqui, swingada ali Venha no swing do barão assim Swingada aqui, swingada ali Venha no swing do barão assim Se eu vou lavar o meu sovaco Uh, lavar o meu sovaco Uh, e eu vou Lavar o meu sovaco Uh, lavar o meu sovaco Uh, que é bom, que é bom me me dá Que é bom, que é bom me me dá Que é bom, que é bom me me dá Que é bom, que é bom me me dá Aqui você dança? O piseiro te balança Chama no piseiro Isso é pisar da diva? É diva? Pra tocar no paridão Irã, divulgações A mulher é diferente que gosta de entorpecentes Quando chega no bailão, corre pra fazer amém Seu nome é Lohan, divulga Maria Loló Quando ela dá uns pega é uma putaria só Seu nome é Lohan, divulga Maria Loló E quando ela dá uns pega é uma putaria só Lohan, você vai dar uns pega é uma putaria só Eita mulher é diferente que gosta de entorpecentes Quando chega no bailão, corre pra fazer amém Seu nome é Lohan, divulga Maria Loló Quando ela dá uns pega é uma putaria só Seu nome é Lohan, divulga Maria Loló E quando ela dá uns pega é uma putaria só E quando ela dá uns pega é uma putaria só Irã, divulgações Lohan, 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 Lohan Balança essa latinha e você te chama do meu nome Lohan, Lohan, Lohan Balança essa latinha e você te chama do meu nome Lohan, Lohan, Lohan Balança essa latinha e você te chama do meu nome Agora segue divulgações, bora João Pedro, divulgações Bora Thiago Dolores, bora GD da Mídia Bora meu patrão, Márcio Leonardo É samba, vai Hoje tô de Pará, minha dor mostra o vício teu Peguei nas tuas gotas, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu E ela divulgações Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar que a sua chega fatal Hoje estou de parânea, vou mostrar o vício teu Peguei na tua falta, tua coca apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, ela subiu Lá de Emmanuel, lá em Gocavalho de Mogaçãs Ela vai hipnotizar que a sua chega fatal 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 Hoje estou de parânea, vou mostrar o vício teu Peguei na tua falta, tua coca apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Alô, Ketney, a rainha do piseiro Bora, Cássia Alcântara Bora, DP do Parelhão Bora, Carreta do Mamute Carreta de Demoto, estamos juntos Isso é pisada de imará Mais uma que estourou no Parelhão Mais uma que estourou no Parelhão Não sai da mente Não, brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando com óleo abandido Pedindo pra mim Não para, não para Tu gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijo É só vou te chamar De safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não, brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando com óleo abandido Pedindo pra mim Não para, não para Tu gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Irã Divulgações Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijo É só vou te chamar De safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade De ti Deixa louca De beijo É só vou te chamar De safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Pra meu patrão DJ Douglas E music produções Calor barbearia Paracola Pratas Pesada de barão Pesada de barão Pesada de barão Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelho Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Mato pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Amor, não me abandona Amor, eu te imploro Irã de invocações Meu amor é perto dele O forte e o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá Me visitar naquele lugar Não importa Não importa Prisão perfeita É a morte Eu volto sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor, não chora Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelho Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Mato pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Amor, não me abandona Amor, eu te imploro Irã de invocações Nosso amor é verdadeiro O forte e o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá Me visitar naquele lugar Não importa Prisão perfeita É a morte Eu volto sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor, não chora Por favor, não chora Lorre volta No doubt Amor, não chora Não, chora Amor, tra inimiga Masreek Códido Estal Asse too New Ó Antары Legenda Adriana Zanotto